Vamos observar aqui os números da Recrução, referentes a 31 de 3 de 2024, 1T24. Começando aqui pela base anual do 1T23 para 1T24, a receita caiu 47,3% de 18.816 para 9.921. Redução de 8.895, resultado lucro bruto caiu 35,7%, prejuízo operacional aumentou 664%, resultado antes dos tributos sobre o lucro aqui um prejuízo também aumentou 753,8% e o prejuízo do período de 1T23 para 1T24 passou de menos 266 mil para menos 2.355, um aumento de 785%. Margem bruta subiu 2,56 pontos percentuais de 11,67%, margem baixinha aqui, para 14,23%. Margem operacional, variação negativa de menos 16,28pp e a margem líquida, menos 22,32 pontos percentuais de menos 1,41% para menos 23,74%. Números aqui bem complicados, hein? Vamos ver aqui na base trimestral do 4T23 para 1T24, a receita caiu 19% de 12.253 para 9.921, redução de menos 2.332. Resultado bruto subiu 47,7%, lucro bruto. Prejuízo operacional, aumentou 44,3%. Resultado antes dos tributos sobre o lucro, um prejuízo aqui aumentou 11,9% e o prejuízo do período aumentou 9,1% de menos 2.158 para menos 2.355. Margem bruta subiu 6,43pp. Margem operacional, menos 7,68pp e a margem líquida, menos 6,13 pontos percentuais. Aqui também, números bem complicados, hein? Vamos ver alguns detalhes aqui na DRM resumida do 1T23. Para 1T24, observamos que a receita recuou 47,3% e os custos reduziram 48,8%. Com isso, fechou aqui, um resultado bruto 35,7% menor de 2.196 para 1.412, variação de menos 784 mil. Despesas receitas operacionais, um saldo negativo de despesas, elas aumentaram 29,9%. E o resultado operacional aqui, no caso, um prejuízo operacional, hein? Passou de menos 227 mil para menos 1.735, variação de menos 1.508, ou um aumento aí de 664,3%. Resultado financeiro líquido, apesar de relativamente baixo aqui, aumentaram bastante aqui as despesas financeiras, hein? Como isso, fechou aqui, um resultado antes dos tributos sobre o lucro e o prejuízo aqui do período, igualmente, de menos 277 mil para menos 2.365, variação aí de menos 2.088, ou 753,8% de aumento aí no prejuízo, hein? E atribuída aos sócios de menos 266 mil para menos 2.355, aumento de menos 2.089, aqui, ou 785,3%. Então, um cenário bastante desafiador, hein? Vamos ver alguns indicadores aqui, então. Prejuízo por ação no 1T24, 2 centavos. Receita últimos 12 meses, bem baixinha, hein? 47.852, prejuízo últimos 12 meses, menos 7.266, com uma margem líquida aqui negativa, menos 15,2% em função dos prejuízos aqui. Prejuízo por ação últimos 12 meses, 6 centavos. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$ 1,48, reclusão 3, e um PL negativo aqui, hein? Menos 25,93, aí em função dos prejuízos. PSR 3,94, um PSR muito elevado, hein? Um PSR aí, pode indicar que a ação pode estar cara em relação aí à receita, né? Então, está bem elevado esse PSR aqui, hein? PVP, valor patrimonial por ação aqui. Observamos um PVP bem elevado também, 778,46. Um valor patrimonial por ação bem baixinho aqui, 0,002. Estamos pagando 77 mil aqui, por cento a mais, hein? Com valor patrimonial por ação bem baixinho. Então, a ação pode estar cara, com base no PVP e o VPA. Um PVP ideal aí, abaixo de 2, hein? Estaria mais interessante. Está muito elevado o PVP aqui. PSR super elevado e um PL negativo, hein? Estamos pagando 1,48 aí por tudo isso, hein? Então, atenção aqui, né? Retorno sobre o patrimônio líquido, bem negativo aqui, hein? Menos 3 mil por cento em função dos prejuízos com patrimônio líquido bem baixinho aqui, hein? Patrimônio líquido aqui do 4T23 para 1T24. Variação negativa aqui, novamente bem baixinho o patrimônio líquido aí, hein? Capital social realizado, 4T23 para 1T24. Variação aqui de 2.130. Número de ações permanece o mesmo. Valor de mercado, 188.387. Com dividendos 0% nos últimos 12 meses. E um prejuízo acumulado de menos 277.904. Alavancagem aqui, observando, uma dívida líquida aí, uma posição de caixa positiva, bem pequenininha, com patrimônio líquido aí, bem pequeno também. Então, acaba sendo, de certa forma, irrelevante aqui, né? Porém, a grande atenção aqui, realmente, é para esse patrimônio líquido que está muito baixinho, hein? Vamos ver aqui a variação do valor das ações. Regro Sul 3 aqui, começaram em 2024, valendo R$2,48. Com base na cotação R$1,48, uma queda de R$1,00, ao menos 40,3%. Um ano antes valiam R$3,54, uma queda de R$2,06, ao menos 58,2%. Em 2023, começaram o ano aí, valendo R$3,10, fecharam, valendo R$2,40, que era de R$0,70, ao menos 22,6%. Regro Sul 4 aqui, começaram em 2024, valendo R$0,87, com base na cotação R$0,33, uma queda de R$0,54, ao menos 62,1%. Um ano antes valiam R$1,54, uma queda de R$1,21, ao menos 78,6%. E elas começaram em 2023, valendo R$1,20, fecharam o ano, valendo R$0,88, uma queda de R$0,32, ao menos 26,7%. Vamos ver o gráfico aqui então, no comecinho de 2024 aqui, dia 2 de janeiro, deu uma arrancada aqui no começo do ano. Máximas ali nos R$3,30, batei nos R$3,70 ali, né? E aí passou a corrigir, hein? E agora está aqui em R$1,48, hein? Está caindo bastante aqui, ó, menos 12,42%. Vamos ver mais alguns números aqui então, para finalizar, do 1T23 para o 2T23, a receita caiu 17,5%, de 18.816 para 15.530. E o prejuízo aumentou bastante aqui, hein? De menos 266 mil para menos 730 mil. Aqui no 3T23, a receita caiu 34,7% para 10.148, e o prejuízo aumentou bastante aqui, menos 2.023. E aqui no 4T23, a receita subiu 20,7%, apesar de ter subido aí uma receita baixinha, né? 12.253, e o prejuízo aqui aumentou mais um pouquinho, menos 2.158, 6,7% de aumento que já observamos no T24. Sempre olhe aí na receita, hein? Quando as empresas estão com situações aí desafiadoras, elas precisam de receita, obviamente, né? Muito obrigado por sua atenção e até a próxima. Obrigado por sua atenção e até a próxima.